Deus, mito ou realidade? Deus não é quem algumas pessoas pensam que Ele é. Não podemos fugir das consequências da ignorância e da incredulidade. Ambas têm efeitos. A fé em Deus, obviamente, traz benefícios. Ela acende uma luz. A incredulidade, por outro lado, libera o ácido do cinismo. Isso mesmo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Romanos capítulo 1, versículo 28. Seria melhor que ignorássemos a criação em vez de o Criador? O apóstolo Paulo disse, Sei em quem tem crido. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Antes de Paulo conhecer a Cristo, ele odiava-o. E existem muitas pessoas iguais a Paulo hoje. Aliás, elas não estão nem preocupadas, nem procurando alguém em quem possam crer. Então, um dia conhecem Jesus. Se não fosse por ele, nem iam crer em nada. Contudo, assim que o conhecem, elas não conseguem não crer nele. Quando não se conhece Jesus, é muito fácil não crer. Não é preciso nem ser inteligente. Mas quando Cristo se aproxima de nós, ou nos toca não acreditar, é quase impossível. Nenhum argumento já inventado pode anular essa experiência. Ninguém consegue entender como é o encontro com Jesus, até que possa, por sua própria experiência, passar por ele. Então, entende que por milhões falam como Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ou, como João, tu é a vida eterna e esta que é que te conheçam a ti. João, capítulo 17. E foi assim que aconteceu desde o momento que ele apareceu pela primeira vez. A mulher samaritana, obcecada por sexo, descrita em João 4, encontrou Jesus durante 5 minutos e não conseguiu esquecer essa experiência. Empolgada com aquele encontro, ela despertou a cidade inteira. E depois, quando os homens encontraram Jesus, eles sentiram o mesmo. Eles não se tornaram fanáticos religiosos. Na verdade, eles deixaram de ser isso. Eles tornaram-se seguidores de Jesus, o salvador do mundo. Os cristãos modernos são assim também. Eles encontram aquele cuja presença faz do céu o lugar maravilhoso que é. Esse é o Jesus que viveu e morreu por você. Você já experimentou o encontro transformador com Jesus? Compartilhe aqui nos comentários. Curta esse vídeo e envie pelo menos para 3 pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Te vejo amanhã. Tenha um ótimo dia.